Olá, eu sou Silvia Tamanini, tecnóloga em gastronomia e seja muito bem-vinda ao meu canal. E para a receita de hoje eu vou te ensinar a fazer essa deliciosa quiche com massa de grão de bico. Eu deixei o grão de bico de molho durante umas 4, 5 horas. Agora nós vamos escorrer essa água. Bom, agora nós vamos colocar o grão de bico na panela de pressão. Bom, vamos cobrir com água e colocar na pressão para ferver durante 20 minutos. Bom, eu cozinhei 2 xícaras de grão de bico, então eu dividi aqui meio a meio, tá? Que eu vou processar, e 4 colheres de sopa de azeite. Como eu dividi ao meio, eu vou colocar o equivalente a 2 colheres de sopa de azeite e vou processar agora. Olha, ela automaticamente já vira uma pasta. Olha, já consegue até dar formato para ela. Bom, eu já processei o grão de bico, tá? Com um pouco de azeite. Pode corrigir o sal, se você quiser. Então eu tenho aqui a minha forminha com aro removível. Eu tenho aqui o grão de bico já processado com azeite, com sal. Vou colocar essa massa. E agora nós vamos acertando. Gente, é muito fácil mesmo, olha. Você vê que já vai modelando. A massa já está pronta, tá? Reforcei aqui o canto, né? A borda, para na hora que for cortar não ficar uma massa muito fina e estourar, tá? Então agora eu vou colocar para assar no forno a 180 graus por uns 10 minutos. Para a base da nossa quiche, nós vamos usar 2 ovos e creme de leite. Eu tenho aqui o atum, cebola, cheiro verde, pimenta dedo de moça, eu piquei metadinha, tá? Tomate sem as sementes e azeitonas pretas a gosto. Bom, eu vou começar com o ovo. Bom, eu tenho aqui os 2 ovos. Eu vou mexer esses ovos. Vou acrescentar o creme de leite. Uma pitada de sal. Eu tenho aqui noz moscada, é a gosto, tá? A forma está um pouco quente, mas olha a viradinha, você pode ver. Bom, ela já começou a dar uma rachadinha, tá? Porque ela já estava assando. A base da minha quiche já esfriou. Então agora eu vou começar colocando os recheios. Eu vou colocar aqui o atum, espalhar em toda a massa. Tomate picado, sem a semente, tá? Cebola. Isso tudo é gosto, tá pessoal? Você pode colocar qualquer outro tipo de recheio aqui que você queira, que você goste, ok? Vou colocar a salsinha. Pimentinha dentro de mouro, só lembrando que é a gosto. A azeitona também é a gosto. Olha, está linda a nossa quiche. Olha. E agora a nossa base de ovos com creme de leite, nós vamos colocar aos poucos, por cima. Parmesãozinho ralado a gosto, tá? E agora nós vamos colocar para assar a 180 graus, de 25 a 30 minutos. E agora nós vamos colocar aos poucos. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.